Aonde ela tá? Ah, fofão, o que que tu tá fazendo aqui? Tu viu a Piqui Bai? Ah, não, eu não vi ela não, cara. Quem te deu o escolar? O pai do Bolt. Tá, né? Ok, mas pelo menos tu tem noção onde ela deve ter ido? Não sei, mas... Talvez ela não poderia ter ido por ali? Ali? Até que não é tão ruim assim. Obrigada, Pleggy. De nada. Mas será que ela foi por aqui mesmo? Nossa, meu Deus. Uau! Ah! Ah! Piqui Bai! Piqui Bai! Tem gente dormindo nessa casa. Piqui... Piqui Bai! Hã? Piqui Bai, aonde você tava? Eu tava... Aqui, sabe? Piqui Bai, tu tinha saído de casa chorando. É que... Por favor, conta o que que aconteceu. Olha, se eu te contar, você não vai ficar bravo comigo? Hã? Por que eu ficaria? Depois de contar... E meio que foi isso que aconteceu. Oh, é... Tu não fica bravo comigo? Ah, que? Ah, não, não. É... Tá tudo bem. Sério? Sim, é que eu não sei... Eu sei que tu não fez por mal e... É... Tchau! 29 militares de Instagram... Pai um pouco a escola a escola... Tá tudo bem! Obrigado.